. Patrick, bom dia. O Adilson tentou, pelo lado esquerdo, uma dobradinha entre você e o Jean Vitor. Foi um jogo, depois posteriormente mais uma partida, e vai voltar a esse sistema, e tenho conversado com vocês, deu certo aquilo que o Adilson tentou fazer no jogo contra o Ituano, no placar não foi bem, mas no jogo, você acha que a atuação de ambos deu certo? Cara, eu acho que a gente teve uma atuação boa, apesar do resultado não ser positivo. E sobre voltar ou não, é uma questão com a Adilson. Eu, infelizmente, não sei te responder isso. A gente vem treinando, vem treinando bem, tendo bastante tempo para trabalhar, e o que ele fizer vai ser o melhor para o time. Patrick, essa pausa sem jogos, você vê ela de uma forma benéfica para acertar, corrigir os erros, ou você acha que acaba que perde um pouco o ritmo de jogo? Não, eu acho que é boa sim. Não perde ritmo de jogo não, até porque a gente vem tendo uma sequência grande. Acho que parou durante uma semana e meia, então é pouco tempo para perder. Patrick, bom dia. O quanto que essa sequência são quatro jogos sem vitórias? É uma derrota só na sequência, mas são quatro sem vencer. E de quebra pega um time que tem a melhor defesa, e nos números é o time que mais finaliza, que mais acerta chutes no alvo adversário, ou seja, tem um ataque forte e uma defesa também muito forte. O que vocês estão aí vendo já do adversário? Como que o time está se preparando para enfrentar o Vila Nova, que hoje é um candidato ao acesso? Sim, o Vila Nova vem muito bem mesmo. Mas eu acho que o principal foco tem que ser na gente, no que a gente tem para melhorar, no que a gente tem para aperfeiçoar. E a gente teve bastante tempo agora com a Dilso, ele trabalhou bastante com a gente esses dias. E agora é focar no que a gente tem para melhorar mesmo, e conseguir uma vitória importante aqui dentro de casa. Patrick, bom dia. São quatro jogos já sem vitória. Botafogo tem ausências até o final do campeonato, provavelmente, de dois titulares, Felipe Souto e Robinho. Para esse jogo contra o Vila Nova, perdeu também outros dois jogadores importantes, Osmã e Luiz Henrique. Com tantos problemas, como é que está o ambiente, o dia a dia entre vocês, jogadores, a relação de vocês com o técnico Adilson Batista? Acho que é um bom momento também, em uma entrevista coletiva presencial, para você expor, principalmente para a torcida, qual é esse momento que vocês estão vivendo aqui com relação aos bastidores e esta relação entre elenco e comissão técnica. Cara, a relação está muito saudável, muito boa, para te falar a verdade. A confiança continua grande, tanto a gente neles como eles na gente, a diretoria, todo mundo passa uma confiança muito grande para a gente. E a gente sabe que a gente pode sair desse cenário de quatro jogos sem vencer. Independente do adversário, a gente está pronto. Patrick, esse é o oitavo jogo com a camisa do Botafogo. Às vezes entrando dentro da partida, às vezes como titular, nenhuma assistência, nenhum gol. O único que você fez, o VAR te tirou ainda. Como você sente a sua participação no time? Já está com a gente entrosado, você tem dar a mais para esse time tricolor? Cara, eu acho que eu venho em uma crescente muito grande, graças a Deus, venho trabalhando muito, desde que cheguei sempre, fiquei trabalhando muito, buscando o meu espaço. Hoje, graças a Deus, consegui um espaço com mais referência no time. Acredito que eu sou um jogador importante para a equipe. E questão de assistência e gol, acho que eu sou da linha defensiva, eu sou lateral esquerdo. Então, a minha prioridade é defender. E eu tenho uma ofensividade muito grande e chego bastante. E, às vezes, geralmente, a assistência ou o gol não depende só de mim. O futebol é um jogo coletivo. Patrick, você comentou que, durante essa semana e meia, vocês trabalharam muito. Como foram os treinos? Vocês deram ênfase em bola parada, em finalizações? O que vocês trabalharam mais nesse tempo? A gente deu ênfase um pouco no volume, para não perder, como você propriamente falou na primeira pergunta, para a gente ter um ganho físico maior, e, taticamente, também, para aperfeiçoar algumas coisas que o Adilson gostaria. Patrick, até um pouco em cima da pergunta que o Jorge fez, a gente ouve muita conversa de bastidores, especulação. Ah, tem jogador insatisfeito porque não está jogando, jogador pensando em deixar o Botafogo porque não está jogando, essa própria questão de relacionamento com o Adilson. Vocês, jogadores, internamente, conversam sobre isso? Alguém demonstrou essa tal insatisfação porque não está jogando, que está querendo buscar um espaço? Esse tipo de situação vem acontecendo? E o quanto esse jogo contra o Vila Nova em casa, até que o torcedor tenha uma certa desconfiança por essa sequência agora, é importante para abafar toda essa conversa que surge de bastidor? Cara, eu acho que sempre vai surgir muita coisa de fora, isso é normal no futebol, mas, assim, falando particularmente de mim, estou muito feliz aqui e não consegui, assim, enxergar nada de negativo das outras pessoas referente a Adilson, ou estar infeliz. Acho que todo mundo quer jogar, isso é natural no futebol, mas cada um tem que buscar seu espaço trabalhando. E sobre o jogo do Vila, acho que é um jogo, sim, muito importante para a gente dar um passo grande nessa Série B, até porque é um time que vem em uma sequência muito boa, como você falou, e é um momento de provar algo positivo para a torcida também. Patrick, você chegou como um dos reforços para a disputa da Série B, na condição de reserva, até se adaptar, e aos poucos ganhou a condição de titular. E o Adilson tem dito em todas as entrevistas, principalmente nas coletivas, que o coletivo para ele é muito importante, até mais do que o comportamento individual de cada jogador. E o que difere você, na sua posição do Jean Vítor hoje, que te credencia, na sua opinião, em ser realmente o titular, o dono da posição na lateral esquerda? Cara, vou te falar bem a real, eu acho que o Jean é um grande jogador, assim como eu, então, assim, é até difícil eu te falar o que diferencia eu, para ele, por que eu estou jogando, acho que essa pergunta é mais direcionada para o Adilson. Não tem como eu te falar, não, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo, entendeu? Acho que é uma situação delicada para eu dizer, acho que é melhor o Adilson falar do que eu.